o o o o o o o meu passarinho vai voltar para a posição de punta do lado o é é é o 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